O táxi tem que renovar com mais frequência, né? Uma linha de crédito atrativa para a gente poder trocar de carro. Para ficar livre de manutenção, de oficina e perder tempo parado em oficina. Podendo oferecer conforto e segurança para o meu passageiro vai ser sempre melhor. O carro elétrico ele estaria um lucro maior para o nosso bolso, né? Daí não teria o custo do combustível, que leva a uma porcentagem elevada do nosso lucro, né? Sem dúvida é uma boa opção ter uma taxa de juros menor para mulheres, porque mulheres muitas vezes têm uma jornada dupla. Filhos para criar, muitas são mães solo. Aquele que não trocou de carro, que aproveita agora, né? Com essa linha que vai sair da fomento, usando essa taxa atrativa que o governo fornece para a gente.